É a morte anunciada. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. É preciso deter imediatamente a marcha da insensatez. Esse comportamento fora da lei que o Supremo adotou. Eu responsabilizo por essa morte o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo. Eles têm tanta culpa quanto teve o Estado na morte do Vladimir Herzog, em 1975. É a mesma coisa. O Vladimir Herzog poderia ser acusado de militante do Partido Comunista. Portanto, de um homem que não gostava da democracia. Se aparecesse alguém com coragem de dizer isso naquela hora. Mas foi a gota d'água. Ainda morreria o Manuel Fiel Filho, seis meses depois, depois de o general Ernesto Geisel ter advertido o comandante militar de São Paulo de que aquilo não poderia repetir. Era uma provocação ao presidente da República. O que faz o Supremo no momento é uma provocação aos demais poderes da República. É hora de reagir, porque senão eles serão responsabilizados pelas próximas mortes. Nós temos repetido a advertência há meses. A imprensa tem de cobrar agora com todas as letras. O ministro Alexandre de Moraes tem de se manifestar imediatamente. Ele age fora da lei. E agora houve uma morte que o Estado terá de assumir. Essa morte é culpa do Estado brasileiro, como foi a do Vladimir Herzog, como foi a do Manuel Fiel Filho. O Supremo decidiu que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Onde é que está essa sentença? A Constituição decidiu que o Supremo só pode julgar os que têm foro especial. Essa multidão que está presa, está presa arbitrariamente. É hora de o Congresso agora agir antes que ele seja também responsabilizado. A anistia, quem mais deveria defendê-la nesse momento, é o Supremo. Porque é uma instituição em frangalhos com essa primeira morte. Está tudo previsto aqui. Ele era um homem doente. Era um homem que precisava de tratamento. Ele teve alguma responsabilidade no que aconteceu quanto a depredações, que se provasse. Ele morreu sem julgamento. E outros esperam julgamento que não virá, porque não há tempo. E outros usam tornozeleira eletrônica. É punição. E punição só pode existir depois do julgamento. Então é hora de o povo mostrar sua indignação. Tem um nome. Agora o que vem fazendo o Supremo. É Clériston Pereira da Cunha. É uma vida que se perdeu apesar dos avisos. Não é possível continuar tolerando uma instituição que age com perversidade, que persegue pessoas. O Roberto Jefferson é uma vítima anunciada também. E isso não causa nenhum tipo de emoção no Supremo. E continua o Presidente do Supremo dizendo que o papel da instituição é crescentemente político. Não é. Não é. O papel deles é interpretar dúvidas eventuais envolvendo a Constituição e, sobretudo, garantir a segurança jurídica que já não há. De novo, o Supremo deve solicitar a anistia. Deve ser a favor do projeto de anistia, porque ele, a partir de agora, a partir de agora, ele deve se explicar e não há explicações a dar. O Supremo foi longe demais. Deve ser detido agora e o Congresso tem todos os meios para detê-lo. Não pode haver uma segunda vítima. Houve, no caso do governo Geisel, e a segunda vítima provocou a queda do ministro do Exército. Ele foi responsabilizado. Eram os radicais agindo contra a democracia. Quem é o radical do momento? O Supremo Tribunal Federal. É o maior inimigo da democracia. E tem que ser detido enquanto eterno.